Olá você, a gente fala aqui de Balneário Arroio do Silva porque na manhã desta quarta-feira muita alegria por parte dos pescadores aí que fizeram agora um lance muito legal e pegaram uma quantidade razoável de tainha. Vou conversar aqui com um dos pescadores que é o proprietário da rede. Seu nome? Daniel Mota, eu sou o proprietário da rede e da lancha. Daniel, como é que você observou que realmente a tainha estava chegando aí? Como é que foi? Conta pra gente. A tainha é um peixe que pouco se mostra, mas quem tem um pouquinho de experiência sabe olhar no mar e achar ele. É fácil de achar, quando tiver um pouquinho de experiência. A gente viu que tinha um cardume meio pequeno e logo em seguida achamos um cardume maior, que é esse que a gente pegou. É isso aí. A gente está aí só pra... O Paulo, nosso amigo aqui, ó, da colônia de pesca que vocês conhecem já, né? Está aqui com nós, são parceiros, somos todos parceiros aqui do Balneário Arroio do Silva. Pescadores, nós temos pescadores natos e pescadores emprestados aqui no Arroio do Silva, mas são todos pescadores, tá bom? Qual é a quantidade de tainha aí? Eu acredito que passe de 3 mil tainha. Eu acredito que passe de 3 mil tainha. Tem quantos homens hoje aí pra puxar rede? Efetivo, de verdade, nós temos 14, né? É isso. Efetivo. Aí tem o pessoal que agrega quando vai... Conforme vai chegando a rede, o pessoal vem ajudando, vai ajudando a puxar e todo mundo colabora pra retirada do peixe do mar. Tá feliz? Mas muito, né? Quem tá de olho nesse pescado que está sendo capturado aqui em Balneário Arroio do Silva são os empresários, o pessoal que vende já na ponta, proprietários de peixaria, está aqui ao meu lado, um desses proprietários. O teu nome? Dida. Do Armazém do Peixe, né? Mato Alto. Ô, Dida, vai comprar esse peixe aí pra botar lá na ponta ou não? Sim, com certeza. Estamos fazendo a negociação aí pra partir aí hoje de 10 horas da manhã já estar lá no Armazém do Peixe, né? Deus trouxe essa alegria pros pescadores, né? O Anderson aqui do Balneário Arroio do Silva, que tava aí já mais de meses esperando e hoje tiveram essa sorte aí de um pescador olhar esse peixe aqui na... achar, né? Esse peixe aqui na volta e deram o lance e conseguiram buscar essa... Vai dar mais de 5 toneladas de produto, viu, Anderson? De tainhas fresquinhas, né? Pera, é pescador ou tá só ajudando? Tá só ajudando. Como é que é essa sensação aí? Muito, de pescar, mas eu pesco em rio, assim, esses lugares, né? Muito bom, muito bom, maravilhoso. Isso aí é coisa de Deus. Ó, tô feliz por eles. Tá emocionada? Tô. Muito. Bonito isso aqui, olha. Muito bonito mesmo. Até filmei pra depois eu mandar pros meus amigos. Oi, Anderson. É muito alegre aí de puxar rende? Como é que é essa sensação aí que tá ajudando os pescadores? É enorme, né? Uma redada assim é ganhar um título numa Copa do Mundo, né, cara? Maravilhoso, né? Ainda mais numa crise dessa, né? Então assim, tá ajudando, como eu sou pescador artesanal, o pessoal também é pescador. Então, uma alegria enorme. É a mesma coisa que fazer o gol do título, ganhar uma Copa do Mundo, né? Tenho outra melhor sensação do que isso. Lindo, né? Maravilhoso. Deus é o único, Deus é maravilhoso, cara. Bom, vou conversar com o Paulo aqui também, que o Paulo é o presidente da colônia de pescas, é Z24, né? Z24. Bom dia, bom dia. Essa semana a gente vinha falando aí que o pescado não tava chegando, estavam desanimados, assistindo na frente, em cima dos combros aí, e o peixe não chegava e de repente agora... Lembra quando eu disse que nós tínhamos 30 dias de vento sul, o norte, o sul que seria 30 dias? Se o mar amansasse, nós íamos pegar um peixinho a partir do meio de junho. E graças a Deus, deu um pé quente. Tivemos sorte. Agradecer a Deus, né? Pela oportunidade que nos esteja nos proporcionado. E a gente aqui, juntamente com os companheiros, olha aí que coisa maravilhosa aí, uma redada dessa aí. Eu creio que tem mais de 6 mil, como disse o Dani. 6 toneladas. 6 toneladas. É muito peixe mesmo. É um marco pra temporada. É um marco pra história, né? Porque não faz tempo que assim que a gente não dá uma redada de peixe desse tamanho aqui, né? E creio que essa aqui vai ser uma delas, tá? Pelo que já tem aparecido de peixe aí ontem, a turma pegaram bastante peixe corriqueira, eu fui um que até peguei bastante. E hoje, a terraça aqui, ali na frente cercou uma outra parelha, provavelmente que vai pegar também. E com esse marco que tá aí, se não der mais uma frente fria forte, nós vamos pegar muito peixe aqui ainda. Maravilha. Assim seja, agradecemos. Ficamos com a imagem do peixe, né? Que está alegrando aí a vida dos pescadores aqui de Balneira Rui do Silva e no nosso sul de Santa Catarina. A gente volta com você aí no estúdio a qualquer momento com mais informações.